E que rações? Tem tudo pro mundo pet e você vai encontrar rações pros seus animais. Além disso, tem acessórios, tem produtos de piscina, tem mudas, árvores frutíferas, sementes, a linha de EPI, medicamento animal, ferramentas e o melhor, hein? Compras acima de 20 reais o pessoal entrega na tua casa, divide no cartão de crédito. Tá aberto de segunda a sexta, das 8 até às 7 da noite, sábados das 8 às 4 e meia da tarde e domingos e feriados até o meio-dia. Emília Santos 152, marca o telefone 34410177 e 33057080. Qualidade, atendimento e muita novidade chegando toda semana aqui na IG Rações. Tá procurando qualidade, as ótimas marcas para o mundo pet, aqui você encontra. Corre!